Novo integrante brasileiro vem aí. Tudo indica que esse mês a gente vai conhecer o rostinho aí que vai compor o grupo pop global Nile United representando o Brasil. É isso mesmo. O Lucas Bugatti contou através do seu Instagram, nos stories, ele respondeu uma caixinha de perguntas ao qual algumas pessoas tinham curiosidades em relação ao Nile United e ele revelou que a seletiva vai ocorrer nesse mês de janeiro. Eu vou te mostrar o vídeo ao qual ele conta com detalhes ali que não vai ser até mesmo realizado aqui em nosso país. Vai ser fora, em outro lugar e a gente vai conversar um pouquinho também sobre tudo que está acontecendo ao longo do processo aí dessa seletiva. Simbora que o vídeo de hoje já está prometido há muito tempo e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, nação! Eu sou o Tuti. Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United sempre te informando, te atualizando e trazendo muito conteúdo voltado aí para esse grupo que a gente tanto ama e é apaixonado. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integrante brasileiro que logo logo a gente vai saber quem foi esse grande campeão aí e que irá representar o Brasil nesse grupo que a gente acompanha há tanto tempo, né? E está muito ansioso para saber tudo o que vai acontecer nessa nova jornada desses maravilhosos. Mas antes do vídeo começar eu peço que você, se for novo por aqui, já se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Além do mais, também eu vou deixar nossas redes sociais aí na tela para a gente ter aquele contato bem próximo. Vocês também poderem ir lá no nosso Instagram, contar o que vocês querem que o Tuti traga e aborde aqui no canal. Vai ser muito bom poder te receber e a nossa equipe também vai estar sempre lá conversando, respondendo perguntas e coisas que vocês querem saber. Então corre para o Instagram para poder conversar um pouquinho com a gente, beleza? Bom pessoal, uma dúvida que é bem frequente aí nesse meio United é quando que a gente vai descobrir qual integrante foi escolhido para representar o Brasil no United. Bom, eu espero que sim, mas isso só o tempo dirá, afinal vai rolar ainda mês que vem, não vai ser aqui no Brasil. E eu espero que tudo seja, está nas mãos de Deus, que precisar acontecer vai acontecer. E vamos que vamos, espero que tudo dê certo. Mandem energias positivas aí. Sim, eu conheci todos eles, são incríveis, são uma família. E poxa, eles foram muito gentis, muito solistos e todos são muito fofos e muito bonitos pessoalmente. Meu Deus, caramba, não tinha uma pessoa feia naquele grupo. Vocês precisam conhecê-los um dia. Eu sei que vocês já têm a sua torcida, a gente vê ao longo de todo esse processo muita confusão em relação a essa seletiva, né? Muita coisa aconteceu e a gente vai conversar de alguns pontos bem específicos exatamente pelo fato de que o que está acontecendo às vezes foge um pouquinho do bom senso, vamos dizer assim. Bom, os integrantes que foram selecionados para essa final foi a Gi Fernandes, o Henry, o Secchini, o Lucas Bugatti e a Desirê Silva. Porém, a gente já sabe também que a Gi Fernandes, ela desistiu, ela vai seguir a sua carreira aí como atriz e agora a gente só tem três finalistas para essa vaga. Algum deles, recentemente, publicou um vídeo dançando aí no seu TikTok a música do Night United Clockwork. É uma música com uma técnica bem difícil, para quem não sabe dançar, não vai conseguir, assim, executar de uma forma brilhante e foi o que aconteceu com ambos, né? Tanto o Lucas quanto o Henry, que postaram um vídeo dançando não se saíram tão bem, até porque são dois cantores e que eles vão sim aprender a dançar, caso sejam escolhidos para o grupo pois temos aí um coreógrafo incrível, que é o Kylie e esses integrantes aí, esses candidatos, eles acabaram sofrendo muito hate sendo muito atacados, até mesmo feito de chacota na internet o que eu achei totalmente desrespeitoso até porque quando você posta um vídeo seu na internet mesmo que não seja tão perfeito e tão bom a gente não espera ser tão criticado e feito de chacota conforme as pessoas vão publicando esse tipo de conteúdo até mesmo pode retrair as pessoas a querer compartilhar alguma coisa, né? Acredito que não é o caso deles, mas eu penso assim como uma pessoa, qualquer outra pessoa que não seja do meio artístico possa se sentir tão ferido e tão fragilizado se por um acaso postar um vídeo dançando aí e for altamente criticado achei um pouco desnecessário o que ocorreu mas ao longo de toda essa jornada a gente percebe também que o candidato Lucas recebe muito hate em relação ah, ele é muito famoso, não deveria ter sido escolhido, era para ser só anônimos vários critérios ao qual não foi designado aí pelo próprio Neonite eles não falaram que as pessoas que se inscrevessem tinham que ser anônimas, né? eu sei que tem aquele critério da idade, ele não está dentro da faixa etária que o Neonite propôs mas é que mesmo no Nação United, sempre quando a gente falava sobre essa seletiva sempre demos apoio e falávamos com vocês mesmos pessoal, independente da idade, faça sua inscrição que se seu talento falar mais alto com certeza existe essa chance, essa possibilidade de você ser escolhido é um caso que já ocorreu com a Gabriela por ter entrado bem mais nova no grupo assim como é o caso dele, que não entrou na faixa etária ali que eles destinaram, né? pelo menos para ir para essa final e o intuito desse vídeo é deixar bem claro para vocês que independente de quem for escolhido como fãs do Neonite deveríamos abraçá-los, né? e receber com muito amor e carinho muito amor e carinho mesmo e eu digo isso como Neonite e como ser humano exatamente pelo fato de que a gente gosta de um grupo que aborda e traz tantos sentimentos, sabe? positivos e acho que a gente estaria fugindo de tudo aí que o grupo acredita tratando mal ou então hateando e é um caso que vem ocorrendo e eu fico imaginando eles como candidatos como se, como passa assim na sua cabeça, né? em relação a tudo que vem acontecendo algumas pessoas até criticaram o fato da Gi Fernandes não ter continuado, ter desistido falando até mesmo que ela tirou vaga de alguém eu não acredito muito nisso, em tirar a vaga de alguém independente dela sair ou não seguir o seu sonho a vaga era dela e não seria porque não é porque ela não tá ali que seria necessariamente quatro às vezes eles colocaram os quatro porque acreditavam no potencial desses quatro não que as outras pessoas também que participaram não tinham talento mas a gente não sabe se era quatro mesmo que eles queriam pra ir pra final a gente não sabe se é um número exato então independente disso também se tivesse tirado a vaga de alguém eles iriam colocar outra pessoa aí pra completar, né? esses quatro então muitos assuntos que vêm ocorrendo e as pessoas vêm mencionando é um pouco desagradável a gente fica bem chateado de ver sabe? na internet e por isso que eu trouxe o conteúdo desse vídeo exatamente pra trazer uma mensagem positiva e dizer pra vocês que a gente tem que aguardar e ver eu acredito que você nunca se decepcionou com uma escolha aí pra entrar no grupo, né? a gente teve a Savannah a Noura a Melanie e o Alex que entraram depois aí da formação original e querendo ou não no começo o Zane também, né? querendo ou não no começo as pessoas criam sim uma certa um certo receio podem até mesmo criticar ou julgar mas logo em seguida acostuma com a pessoa começa a conhecer verdadeiramente porque querendo ou não nenhum dos três ninguém conhece verdadeiramente eu acho que o tempo que eles passarem com o grupo e for mostrado através do The Night Live de Show ou através das redes sociais mesmo como eles são realmente acredito eu que vai ser o momento ao qual as pessoas vão conseguir abraçar mais o integrante então independente do que aconteça do seu pensamento da sua torcida acho muito importante respeitar e sempre abordar sabe? com muito carinho com muito amor a cada uma dessas pessoas porque eu fico muito penso muito nisso sabe? imagina se fosse você no lugar de um deles você gostaria de ser recebido tão mal assim? você gostaria que as pessoas estivessem te atacando e colocando tanta mensagem negativa indo contra o seu sonho acho que isso é uma coisa bem sabe? a gente tem que se colocar no lugar do outro acho que isso é um pouco de empatia também e me deixa muito desconfortável ver as pessoas fazendo esse tipo de comentário ou então desejando mal pra uma pessoa que só tá em busca ali de realizar o seu sonho tenho certeza que se eles chegaram aonde chegaram é porque eles viram alguma coisa ali neles que funciona bem com o Night United eu sei que existe muita questão das pessoas falarem assim ai mas essa pessoa tem que cantar assim brilhantemente ou então tem que dançar como o Michael Jackson mas não é bem assim eu acho que pra entrar num grupo tem que ter tudo um a ver sabe? tem que ter sintonia com os outros integrantes tem que ter alguma coisa que o próprio grupo busca e a gente vê isso ao longo da jornada a gente também tem aí o Kylie né como um grande coreógrafo acredito eu que qualquer uma pessoa que não leve muito bem na dança com muito treino com muita prática vai se aperfeiçoar pode não sair assim como o melhor dançarino do mundo mas vai se aperfeiçoar e vai estar ali na média com o grupo né vai conseguir desempenhar um bom um bom trabalho e eu sei que muitas pessoas vão falar assim ai você tá torcendo pro Lucas ou pro Henry você nem falou da Desirê direito você já tem uma torcida não pessoal por incrível que pareça eu já conversei troquei uma ideia com eles eles seguem o Nation United no Instagram são pessoas assim simplesmente muito generosas eu acredito que qualquer um deles que for escolhido eu vou ficar muito feliz muito feliz mesmo são pessoas super do bem tenho certeza que vocês vão amar conhecê-los não estou fazendo campanha nem pro Lucas nem pro Henry nem pra Desirê não estou levantando nenhuma bandeira como eu disse pra vocês acredito que qualquer pessoa que for escolhida é uma questão de costume conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa esse pré-julgamento ele é muito ruim é muito prejudicial assim exatamente pelo fato de que muitas das vezes a gente consegue tirar o brilho de uma pessoa vocês sabiam disso? porque quando você critica muito alguém a pessoa perde o brilho ela se sente com uma energia baixa pra poder até mesmo exercer aquilo que ela sonha em exercer às vezes o pensamento descontrola em questão a tudo que vem lendo que vem absorvendo e não faz um bom papel então eu acho que o melhor a ser feito é depositar muito carinho e muito amor a qualquer um deles a sua torcida é super válida você pode torcer e ter o seu favorito mas independente do seu favorito ser ou não escolhido eu acho que é muito importante ter maturidade e respeito pra poder aceitar aquilo que for a decisão final então é por isso que eu trouxe o conteúdo de hoje pra gente poder conversar aqui no National United a gente sempre traz conteúdos assim pra gente falar um pouquinho expor um pouco da nossa opinião e esse é o intuito espero que vocês entendam e que comentem bastante coisas legais aqui embaixo nos comentários beleza? um beijão no coração a qualquer momento eu volto até mesmo falando sobre isso a gente vai ter muitos detalhes em relação a tudo que tem acontecido em toda a jornada do National United espero que tenham gostado do vídeo um beijão no coração e até o próximo tchau 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 tchau